o pessoal que camisa vermelha tá no ataque só tem camisa vermelha é mais timbre que o camisa azul o pessoal tem camisa vermelha tá jogando mais pessoal tá um a um pessoal um a um olá olá puxa demorou muito marcelinho olá camisa azul tá no ataque só camisa no ataque olá 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 cruza na área cruza na área rola pessoal rola olá eita poxa faltou besteira pessoal faltou besteira e aí pessoal o puxa e ganha um traço da porra pessoal lá puxa caí sozinho pessoal caí sozinho caí sozinho pessoal é o time de camisa azul tá levando sufoco danado pessoal o time de camisa azul tá levando sufoco danado olá um a um pessoal um a um poxa rola rola facilitou então facilitando demais pessoal tão perdendo muita bola o time de camisa vermelha tá perdendo muito muito boa olha logo olá 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 o jeal da liga gol tchau tá no gol eita branco pôxa branco perder uma dessa lasca né branco perdeu uma dessa foi lasca vão olá pessoal Tem camisa vermelha Olha lá, pessoal Tem mais troca, tem camisa vermelha Tem mais troca É muito melhor, tem camisa vermelha Olha lá, olha lá Oxa Facilitou, perdeu, pessoal Facilitou, perdeu Olha lá, olha lá Olha, olha ali Tem camisa vermelha, mas tem pessoal Tem camisa vermelha, mas tem Olha lá, olha lá Tá vendo, pessoal? Olha lá. Olha lá. É. Agora é comigo, pessoal. Agora é comigo. Olha lá. Não tem ninguém, pessoal. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Saiu, saiu. Olha lá. Eita. Puxa. Tinha camisa vermelha. Tá levando sufoco agora, pessoal. Tá levando sufoco. Olha lá. Olha lá. Eles prendem muita bola, pessoal. Eles prendem muita bola. O time de camisa azul. Olha lá. Eles prendem muita bola. Se cruzar é gol, pessoal. Se cruzar é gol. Viva aí. Puxa. Foi por por. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Lá vem Igor, pessoal. Lá vem Igor agora, pessoal. Olha lá. Olha lá. Puxa. Vamos devagar demais, pessoal. Olha lá. É. O lançamento arretado esse de Rússio. Puxa. Que lançamento arretado, pessoal. Olha lá. Olha lá. É, pessoal. O time de camisa azul. Agora tá em passinho. Agora tá em passinho, pessoal. Tá um a um, pessoal. É. O treino entre os amigos, pessoal. É, aqui em Freixeira, pessoal. Aqui em Freixeira, pessoal. Não precisa ir aqui, pessoal. Olha lá. Olha lá. Um a um, pessoal. Aqui é entre os amigos, pessoal. Aqui é entre os amigos. Um a um, pessoal. Na terça-feira, pessoal. É, umas cinco e pouca da tarde, pessoal. Cinco e pouca da tarde. Olha lá. Olha lá. Não tem ninguém lá, pessoal. Igor tá sozinho. Olha lá. Olha lá. Igor tá sozinho. Não tem ninguém. Fica difícil. Fica difícil. Fica difícil. Olha lá. Olha lá. Puxa. Puxa. Lá vem o time de camisa azul com tudo, pessoal. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Puxa, se passa é gol, pessoal. Se passa, o galego faz um golaço, hein. Se passa, o galego faz um golaço. Olha lá. Olha lá. Vamos ver o carrinho. Cruza, viu, carrinho. É. Olha lá, pessoal. Cruza a bola. Cruza a bola. Toca a bola. Senão vai terminar perdendo. Olha lá. Vai terminar perdendo. Olha lá. Puxa. Olha lá, pessoal. É. Time de camisa vermelha tem mais toque de bola. Tem mais toque de bola, pessoal. Olha lá. Tem mais toque de bola, pessoal. Time de camisa vermelha. Olha lá. Olha lá. Puxa. Olha lá. Agora é agora. Puxa. Rapaz. Faltou besteira, pessoal. Fica para a próxima, né, pessoal. Fica para a próxima. Fica para a próxima. Fica para a próxima.